Hoje vamos refletir sobre o Salmo 27, um Salmo que traz uma mensagem poderosa de confiança em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis da vida. Este Salmo é um convite para que nos lembremos de quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem sombrias. O salmista Davi não apenas expressa sua fé, mas também nos mostra como essa fé pode ser a âncora que nos mantém firmes, quando tudo parece desmoronar. Vamos ler juntos e em breve vamos orar juntos também, porque eu acredito que essa oração vai trazer renovação à sua vida. Diz assim a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. A leitura foi do versículo 1 ao versículo 6 de Salmos 27. Eu profetizo sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje o Senhor será a sua fortaleza. Eu sei que muitos que me ouvem agora estão enfrentando desafios profundos, cercados por medos que tentam dominar seus corações. Talvez você tenha acordado hoje com o peso de muitas preocupações e as dúvidas sobre o futuro têm enchido a sua mente. Mas eu quero te lembrar, o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Ele está presente agora, bem aí onde você está, e está pronto para iluminar cada canto escuro da sua vida. Não importa o tamanho dos seus problemas, não importa o quão desesperadora pareça a sua situação, Deus é maior. Ele é infinitamente maior do que qualquer batalha que você esteja enfrentando. E Ele já conhece o desfecho da sua história. Nós vivemos tempos difíceis. Muitos têm medo de perder um emprego, medo de perder pessoas queridas, medo do futuro. E muitas vezes esses medos paralisam nossas ações, nos fazem esquecer quem está no controle. Quantas vezes o medo tentou te impedir de avançar? Quantas oportunidades você perdeu porque o medo parecia maior do que a fé? Eu quero te dizer, Deus não nos criou para vivermos presos ao medo. Ele nos deu coragem, poder e uma mente firme. Se o medo tem sido uma barreira na sua vida, lembre-se de que o salmista declara com confiança, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se você está passando por momentos de escuridão, onde tudo parece difícil e o medo parece ser a única resposta, eu te encorajo a lembrar que o Senhor é a sua luz. Ele ilumina cada canto escuro da sua vida e te sustenta quando suas forças parecem acabar. Não importa quão espessa seja a escuridão, ela não pode resistir à luz de Deus. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou interceder pela sua vida. E eu não digo isso como uma mera formalidade. Eu creio no poder da intercessão. Quando nos unimos em oração, algo sobrenatural acontece. Não subestime o poder de colocar sua fé em ação através da oração. Você gostaria de ter momentos assim, diários com Deus? Então se inscreva aqui no canal e você que já é inscrito, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado diretamente no seu celular toda vez que tiver uma palavra nova para você. Irmãos, aqui em Salmos 27, Davi fala de inimigos que o cercam, mas ele não se abala. Hoje, os nossos inimigos podem não ser físicos, mas o medo, a ansiedade, as incertezas são muito reais. Nós lutamos batalhas internas que muitas vezes ninguém mais vê. A ansiedade rouba o nosso sono. As dúvidas nos fazem questionar o nosso valor e o medo nos paralisa. Mas assim como Davi, podemos e devemos buscar refúgio no Senhor. É ele quem nos esconde em seu tabernáculo e nos coloca em segurança. A presença de Deus é o nosso lugar de descanso, onde encontramos paz em meio ao caos. Quando tudo ao redor parece desmoronar, é na presença de Deus que encontramos abrigo. A verdade é que muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas para os nossos problemas. Queremos que Deus nos tire da tempestade, só que muitas vezes ele nos ensina a passar pela tempestade, confiando que ele está conosco em cada passo. O salmista nos ensina a buscar a presença de Deus, a permanecer com Ele. E é ali que vamos encontrar a força para seguir em frente. Não se trata de fugir, mas de confiar que com Deus podemos enfrentar qualquer situação. E essa é a chave. Não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. O Salmo 27 termina com uma promessa. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Eu quero te dizer algo hoje. Continue esperando no Senhor. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, saiba que Deus está agindo em seu favor. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. A espera em Deus não é um tempo perdido. Deus nunca está atrasado. Ele sabe o momento certo de agir. E enquanto esperamos, Ele nos fortalece. Talvez o tempo de espera seja exatamente o que você precisa para crescer, para amadurecer, para desenvolver a confiança em Deus, que vai te sustentar no futuro. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti agora com um coração cheio de gratidão, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque Tu és a nossa luz em meio às trevas, o nosso refúgio quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Tu és a nossa fortaleza, Senhor, e é em Ti que encontramos forças para continuar. Mesmo quando não vemos uma saída, sabemos que o Senhor já preparou o caminho. Mesmo quando as portas parecem estar fechadas, confiamos que o Senhor está trabalhando por nós. Pai amado e querido, eu quero clamar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, e que por alguma circunstância se encontra cansada, abatida, com o coração pesado por conta dos medos e das incertezas da vida. Tu conheces as batalhas que cada um está enfrentando. Muitos estão à beira de desistir, mas eu oro agora, Pai, para que o Senhor os alcance, que o Teu Espírito Santo toque nessas vidas, renovando suas forças, restaurando sua esperança, que eles possam sentir o Teu amor e a Tua presença de forma palpável nesse momento. Eu sei que o Senhor está presente em cada casa, em cada família, e que o Teu Espírito está trazendo renovação agora. Pai, eu também te peço perdão pelas vezes em que deixamos que o medo falasse mais alto do que a nossa fé. Perdoa-nos por duvidarmos da Tua palavra, por esquecermos das Tuas promessas. Pedimos que o Senhor nos purifique, que limpe os nossos corações de toda dúvida e de toda insegurança e nos encha com o Teu Espírito, nos dando força, confiança e coragem. Não queremos mais viver dominados pelo medo, Senhor, mas sim pela Tua verdade. Que cada um que ouve essa oração seja fortalecido em sua fé. Eu intercedo por cada pessoa que está enfrentando dificuldades no casamento. Que o Senhor traga reconciliação, restaure os laços de amor e de comunicação entre esses dois. Que o Senhor desfaça todo o plano do inimigo contra essa família e que haja união e paz em cada lar. Eu oro por aqueles que estão lidando com doenças no corpo ou na mente. Que o Senhor toque essas vidas agora, trazendo cura, restauração e paz. Eu creio no poder do Senhor para curar todas as enfermidades. E eu te peço, Pai, que estendas a Tua mão sobre cada um que precisa de cura hoje. Eu coloco diante de Ti cada pessoa que está passando por uma crise financeira. Abra as portas do céu e derrame bênçãos de provisão sobre essas famílias. Que eles possam ver o Teu cuidado em cada detalhe. E que nunca falte o pão sobre essas mesas. Eu oro por aqueles que estão desanimados, sem esperança. Que o Senhor renove a força dessa pessoa. Que ela possa se lembrar de que o Senhor é o Deus que provê. O Deus que cuida. O Deus que abre caminhos onde não há. Eu também quero orar por aqueles que se sentem sozinhos, sem direção. Os que estão perdidos e não sabem para onde ir. Que o Senhor seja o farol que ilumina o caminho deles. Que eles possam encontrar em Ti a direção que tanto precisam. Que o Senhor os abrace com o Teu amor. E os lembre de que nunca estão sozinhos. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração será abençoada. Com a Tua proteção, com saúde, com paz e com alegria. Que o Senhor cubra cada família aqui representada com o Teu cuidado. E que possamos viver todos os dias confiando na Tua fortaleza. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Adquira o novo livro devocional Minuto com Deus. Ou Presente com Deus.